Bolo proteico, low carb, cetogênico, sabor coco, que não leva nenhuma farinha, é a receita que eu vou te ensinar a fazer agora, olha como ele fica bonitão. E é um agradecimento ao Pedro do Batata Sando, que foi com quem eu peguei essa receita, fiz só uma alteraçãozinha pequena, mas o canal dele também tem ótimas receitas. Se você quer aprender a fazer essa receita, então fica comigo até o final, até porque depois da receita eu vou dar dicas adicionais sobre ela, então já siga a gente e vamos pra receita. Fazer o nosso bolo de coco proteico e sem nenhuma farinha é muito simples, pra variar, como a maioria das receitas aqui do canal. E o que a gente vai precisar? De 9 ovos, e só pra deixar claro, eu tô fazendo a receita dobrada aqui, ou seja, você poderia fazer pela metade, eu vou deixar na descrição os ingredientes da receita pela metade, essa daqui vai render bastante, tá? Então vamos lá, 9 ovos aqui, e a gente precisa de 250 gramas de peito de frango cozido, vamos precisar de 200 gramas de eritritol, na verdade eu vou usar 100 gramas de eritritol e mais 20 a 30 gotas de adoçante stevia. Vou utilizar aqui uma embalagem inteira de creme de leite, ou seja, 200 gramas, 100 gramas de coco ralado sem ser adoçado, aí pode ser o coco ralado que você preferir, o in natura, o desengordurado, o com gordura natural, qual você preferir, desde que seja sem adoçar. Também vou usar de 2 colheres de fermento e umas gotinhas de baunilha. E agora é só misturar tudo isso, é muito simples. Eu aconselho você ir misturando aos poucos o frango no ovo, tá? E vamos começar com o frango. Vamos desfiar aqui, o frango tá cozido sem sal, né? Obviamente. É bom desfiar um pouco porque isso facilita o trabalho. No caso eu vou bater com o mixer, você poderia bater no liquidificador, também funciona bem. Eu sou muito fã de utilizar o mixer, eu acho ele muito prático. Então vou misturar agora essa primeira metade de frango aqui. Depois que tiver a mistura mais ou menos homogênea, a gente vai adicionar o restante dos ingredientes e vamos continuar misturando bem. Bom, agora que a massa tá bem homogênea, olha aqui, eu usei um recipiente até pequeno pra misturar toda essa massa. Depois eu deixei o coco ralado pra misturar por último e aí eu terminei a mistura na mão. Você poderia terminar no mixer mesmo, tanto faz. E agora eu vou dividir em duas formas porque realmente rendeu muito. A primeira forma vai ser essa daqui. Vou despejar a massa o quanto couber nela. A massa cresce, tá? Então lembre disso na hora de distribuir pra deixar aí uma bordinha livre. E o que sobrou eu vou colocar nessa outra forma aqui que eu joguei um pouco de canela no fundo, que canela combina muito com essa receita. Bom, depois disso a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 200, 230 graus Celsius, uma temperatura média, por cerca de 30 minutos mais ou menos. Depois eu te falo o tempo exato e te mostro como é que ficou essa maravilha. Depois de mais ou menos uma hora no forno a 220, 230 graus Celsius, isso varia de forno pra forno, tá? Então é interessante você faça o teste do palitinho. A gente tem essa maravilha aqui que rendeu tudo isso, ó. É uma forminha fina, que é a que ela já tinha mostrado, e essa forma aqui, bem alta, rendeu bolo pra caramba. Então eu vou deixar aqui na descrição os ingredientes pra metade dessa receita, tá? Pra você fazer um pouco menos. Ainda na descrição você vai encontrar a quantidade de carboidratos dessa receita e é praticamente nula essa quantidade por porção. Uma porção como essa, tá certo? Que é pouquinho. Tem muito pouco carboidrato, tem praticamente zero carboidrato. E também na descrição eu vou deixar o link pra um texto com outras 12 receitas de bolo. Se você não quer fazer o bolo com o frango, então não faça essa receita. Faça uma das outras 12 receitas que tem lá no site, tem aqui na descrição. Se você ficar tentando mudar os ingredientes, você vai ter um resultado diferente, tá bom? Então é interessante você seguir a receita ou procurar lá no nosso site uma outra receita de bolo. Além disso, no nosso livro 120 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso, você encontra muitas outras receitas de bolo. E aqui eu vou comer o bolo com uma receita de geleia que eu fiz no canal recentemente. Adivinha? Vou deixar o link na descrição. Então vamos experimentar. Fica muito bom, fica divino. E é incrível como a textura do coco se mistura com a textura do frango. O frango bem batido nem parece que é frango. O sabor não lembra em nada frango, porque você vai ter o gosto do coco sobressaindo da baunilha, o gosto do creme de leite que não aparece muito, que é bem neutro. E o adoçante deixou ele bem docinho, tá? Então eu recomendo aí você usar na meia receita 100 gramas de elitritol e vai ficar uma maravilha, você não vai perceber que tem frango aqui. Bom, aqui do lado eu vou deixar a receita da geleia de frutas vermelhas low carb e também tem um link pra você se inscrever no nosso canal, clicando naquele tanquinho, se você ainda não é inscrito. A gente solta vídeos novos todas as semanas. A gente se vê num próximo deles. Um forte abraço!